Amigos do Galilea Motorhome, estamos aqui ver a Claudinha. Oi, Claudinha! Oi! Vamos seguir direto a Flores da Cunha, Claudinha? Estamos aqui em Nova Petrópolis, seguindo a Flores da Cunha. Vamos embora com a gente, pessoal! Vou partir essa viagem aí. Gente do céu! Em Nova Petrópolis, quem vai a Caxias do Sul, nós já descemos uns oito quilômetros, só a descida. Olha os morros aí, que nós já descemos. É montanha ali! Tchau! 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 Não tem nada. E aí Chegamos em Flores da Cunha Chegamos em Flores da Cunha Estacionamos o Galileu aqui na frente do Detran Em Flores da Cunha Nós agora vamos dar uma caminhadinha Por Flores da Cunha e conhecer a cidade Hoje é terça-feira Dia 2 de março de 2021 A gente vai conhecer um pouco Conhecer um pouco da cidade Vamos colocar o bicho separado E a gente vai dar uma caminhada Aqui nós estamos no centro de Flores da Cunha Olha que árvore bonito pessoal Uma primavera Toda florida Também preserva um pouco o estilo europeu Né Cláudio? Alguns prédios Pode parecer prédio aqui Preserva um pouco a tradição Alemã ou Europeia Mas aqui é uma região colonizada por italianos Olha o pé de laranja aqui carregadito Olha o pé de laranja Olha o pé de laranja Tem uma academia ao ar livre E aqui estão fazendo um parquinho para as crianças Por enquanto está tudo fechado. Estão reformando. Olha o pezinho de laranja carregado aqui. Olha aqui Claudinha. Olha pessoal. Coisa boa, tem gostinho de Goiaba e Claudinha. Olha a arquitetura dessa casa aqui. Muito interessante. Muito bonito. Caminhando um pouco por Flores da Cunha. Uma cidade em relevo acidentado. Se tu vê aqui desce. Uma baixada uns 20 metros. Aqui já sobe uns 10 metros. Aqui sobe. Aqui desce. Então é uma cidade plana. Uma cidade. Relevo até. Acidentado. As flores ali. Belas casas. Estou todos se exportando. Nós aqui né Claudinha. E veja as placas pessoal aqui. O que diz nas placas. O Flores da Cunha é o maior produtor de vinho do país. Vocês sabiam disso? O Flores da Cunha é o maior produtor de vinho do país. A gente sempre pensa que é Bento Gonçalves, Caxias. Mas é aqui. Nessa cidade que funciona. Que é o maior produtor de vinho do Brasil. Aqui nós temos na nossa frente. Na igreja de Nosso Senhor de Lourdes. Aqui à esquerda é o Museu Municipal. Fechado. Antiga Prefeitura. E aqui nós temos a Catedral de Nosso Senhor de Lourdes. Ali tem uva para vender quando a gente quer comprar uva. Só uva de mesa eu acho. Bom dia. Só tem uva de mesa? Só. Qual é o preço daquilo? 8 reais. 8 reais. Vamos levar uns 2 quilos hoje. Comprou uma salvinha né Claudinha? Uva de mesa. Olha que flores bonitas aqui na praça. Bem cuidadinha né Claudinha? Precisamos cortar a graminha aqui. Os matijos estão crescendo por trás da chuva né? Aqui as bandeiras. Do Rio Grande. Do Brasil e Flores da Conha. Vamos ver aquele busto lá. Homenagem aqui. A nossa frente é a igreja. A cidade. Dá uma olhadinha na praça. Olha que palco para o pessoal se apresentar aqui né Claudinha? Aqui tem um chafariz que está desligado. Aqui tem um parque infantil. Aqui tem umas torres. Que beijos. Similar ao que a gente viu lá em Nova Tetrópolis. Para ter uma ideia. Bem bonito. Aqui é um local mais arborizado. Tem mais sombra. Tem um pinheiro enorme aqui do lado. Tem mais flores. Quer sentar um pouco na praça Claudinha? Quer sentar um pouco no banco da praça? Estamos aqui né Claudinha? Não precisa da coinha. Olha a igreja na praça Quieto. Vamos comer uma malvinha então? Uma roda de mesa. Olha o meu ali na esquina. Chupa a rama? Vem, gostando da rua com nós vindo. Boa, né? Boa de mesa, ó. Capital nacional da produção de vinhos. Aqui, Flores da Cunha. Então, agora a gente vai na Panvel, né Claudinha? Achamos a farmácia, né? Tomara que encontremos o medicamento. É, vamos encontrar sim. Vamos encontrar, com certeza. E Flores da Cunha tem tudo, Claudinha. Tem até o Itália aqui, ó. É, o Itália, a burguesa. É, o Itália, a burguesa. Nas uvas que tu vai lá. Quanto da história de Flores da Cunha pra vocês. Dentro do ano de 1876, o território que compõe o atual município de Flores da Cunha passou a ser colonizado por imigrantes italianos, oriundos especialmente do norte da Itália. A maior parte dos colonizadores estabeleceu-se entre os anos 1878 e 1890, época em que foi fundado o primeiro povoado de São Pedro e, posteriormente, o de São José, que reunidos nos idos de 1885 formaram a vila de Nova Trento. Em 1890, por ocasião do elevado da antiga colônia Caxias, a condição do município, o Nova Trento tornou-se a sede do segundo distrito. Todavia, documentos afirmam que, desde o princípio dos primeiros anos do século XX, uma comissão formada por lideranças comunitárias locais, descontentes com a pouca atração, a pouca atenção que era dada pelo município-mãe, lutavam insistentemente pela emancipação do distrito, o que só foi possível ver concretizado em 17 de maio de 1924. Pouco mais de nove anos depois, em 21 de dezembro de 1935, através do decreto municipal assinado pelo então prefeito Heitor Curva, com autorização do Conselho Municipal, alterou a denominação do município de Nova Trento para o de Flores da Cunha. Foi uma homenagem ao então governador do Estado-Geral, José Antônio Flores da Cunha. E aí, achou Claudinha? Rápido, mas vou ficar ali. Ele disse que tinha tudo em Flores da Cunha, viu? É tudo muito bom. Ai, que parado, deu anos bonita. Aqui é a Igreja de Nossa Senhora Luz. Aqui tem um monumento. Vamos ver o que é esse monumento aí. Homenagem aqui. Se quiserem ler, pessoal, pausa o vídeo aí. Olha aqui, Catedral. Que alta, né? Maria Imaculada. 1905 essa igreja. Nossa Senhora de Lourdes. Olha a torre. Nossa, essa torre deve dar uns 30 metros de altura mais. Tem uma estátua do Apóstolo Pedro. E aqui tem uma construção da antiga prefeitura de Flores da Cunha. História da construção da Teja de Nossa Senhora de Lourdes de Flores da Cunha. De acordo com o turismo Flores da Cunha, sua construção iniciou em 1904 e foi concluída em 1914. É uma das igrejas mais antigas do estado no estilo gótico. O altar mora é procedente da Itália. Que tem um... posto? Flores da Cunha é conhecida como a Terra do Galo. Advenha de um episódio ocorrido por volta de 1934, quando um mágico teria passado pela cidade e prometido durante um espetáculo que cortaria a cabeça de um galo e com uma mágica o faria voltar a cantar. Porém, na hora da apresentação, o mágico, tendo entre os presentes algumas autoridades, viu-se em apuros e fugiu, deixando os presentes por algum tempo a esperá-lo de volta ao palco. O mágico nunca mais foi visto e o povo foi para casa sem compreender o que havia acontecido. Isso foi motivo de muita vergonha e de boche, advindo muitas vezes de moradores dos municípios vizinhos. Somente na década de 1960 foi possível revisitar o passado, recontar a história da vergonha com uma história de graça e de alegria. Dentre as características que marcaram o município de Flores da Cunha, é o especial valor da preservação dos seus sabores e dos fazeres dos colonizadores e seus descendentes. A preservação do Itália, a fartura gastronômica e próspera propriedade rural, a intensa religiosidade e o uso dos costumes próprios daqueles que fizeram a riqueza da região nordeste do Rio Grande do Sul. Flores da Cunha é o município maior produtor de vinho e uva do país, o segundo polo amoveleiro e o primeiro produtor de bebida alcoólica do estado. Fonte de Celi Lovato Vailati. Um pouco da história então de Flores da Cunha para vocês. Sobre o nome do Cláudia. Eu estou carregando as secolinhas ajuda o Cláudia. Ele pegou agora, só para aparecer no vídeo, ajuda o seu. Até eu vejo que ele. Carreguei tudo sozinha, olha o peso. 200g aqui Cláudia, 1kg ali? É, quase 1kg que a gente já comeu. Enquanto a gente exagerou né? Tomamos uma garafa de vinho ontem, Claudinha. Ai, vamos comprar outra hoje, não é? Vamos! Tomamos um Salantayne, né Claudinha, da Argentina. E meia garrafa do Santa Helena, né? Chileno, né? Eu acho que o Salantayne é melhor, né? É, bem melhor. Estamos aqui no Galileu, vamos fazer nossa almocinha, né Claudinha? Só o do Detra esperando pra pegar as carteiras aí, e nós aqui. O que fazer em Flores da Cunha? Pontos mais turísticos da cidade. Tem a Vinícola Salvatore, que tem adega e vinícola. A Vinícola Luisa Argento, também é adegas e vinícola. A Via Piana, que também é uma adega e vinícola. Vinícola Monte Reale, também é adega e vinícola. Tem o Mirante Gilaim. Casarão dos Veroneses. Monumento Centenário da Colonização. Parque da Gruta. Praça da Bandeira. Igreja Matriz Nossa Senhora de Lourdes e Campanário de Pedra. Pedro Rossi, Arquivo Histórico e Museu. E o Pódico de Flores da Cunha. Alguns pontos turísticos de Flores da Cunha. Aqui tem uma vista. Na praça, ao entardecer. Olha que o entardecer bonito. E saímos lá. Olha a torre. É muito alto. E grande, gente. A base deve dar uns 10 por 10, mais ou menos. Olha a torre. É muito alto. A base deve dar uns 10 por 10, mais ou menos. Os caromeiros, neste exato momento, nós estamos sendo agraçados por uma ópera. Uma live na sacada. Tenor Giovanni Marquezelli. Olha que show, pessoal. Estamos ao vivo. Aqui em Flores da Cunha. Uma live de ópera na sacada. Pra vocês aí. Parabéns Giovanni. E aí, pessoal. Gostaram da live aí? Show de bola, né? Direto pelo Facebook. Todas as noites, oito e meia-noite, vocês podem curtir aí. Abração. Se deixa eu recordar. A aldeia branca aqui deixei. Em contas. E aí, pessoal. Meu Deus! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto